Salve, salve rapaziada, vocês de carona mais uma vez aqui comigo Teve um cara que comentou aí, pegou e falou bacana os vídeos de carona com o Felipe Quem sabe, seria um nome legal né Eu tô indo lhe fazer um delivery E eu queria trocar uma ideia com vocês, rapidão De como se comportar em alguns determinados lugares aqui nos Estados Unidos Olha que lugar bonito isso daqui, isso daqui é uma região dos ricaços aqui Vou entregar uma comida ali rapidão e tal Galera, eu vou dar dicas e sugestões a vocês de como se comportar em alguns lugares São dicas básicas que fazem toda a diferença quando vocês estiverem aqui Seja passeando ou morando Vamos lá, primeiro de tudo Restaurante galera Aqui nos Estados Unidos Acho que no Brasil também em alguns lugares, talvez os restaurantes mais chiques Mas é comum aqui, em qualquer tipo de restaurante Desde o mais simples ao mais luxuoso e tal Você chegar lá, ir direto na recepção do restaurante E ali o funcionário vai te perguntar A pessoa ali da recepção vai te perguntar Mesa pra quantos? Ou você pode chegar lá diretamente e pegar e falar Olha, eu quero uma mesa pra 2, 3, 5, 6, 10 pessoas Aí a pessoa vai pegar e te falar O tempo de espera é 40 minutos, 30 minutos, 1 hora Isso galera, é normal Não assustem Principalmente se for um restaurante tipo um Cheesecake Factory da vida Onde é bem procurado aí pelos turistas Ok Aí eles vão perguntar teu nome e tal Sai lá falar Felipe E eles vão te dar um tipo de um De um pager, sei lá Que vai vibrar E vai ficar piscando Às vezes vermelho e tal Mas ele vai vibrar Vai ficar no teu bolso, na mão e tal Quando a mesa estiver disponível Estiver quase tudo pronto Aí eles vão disparar lá Vai vibrar e tal Você vai e volta lá pra recepção Vai pegar e falar Olha, tá aqui, meu nome é tal Aí vai vir uma pessoa que vai te acompanhar até a mesa Beleza? Você vai ser acompanhado por essa pessoa Essa pessoa vai te sentar na mesa Vai entregar o teu cardápio lá E depois vai vir a pessoa responsável que vai te atender Pegar o teu pedido e tal Servir lá as bebidas e as comidas Ok Essa é a parte mais simples O que eu quero pedir que vocês não façam É que jamais entrem em um restaurante aqui E se sentem por conta própria Você vai ser Você vai passar vergonha Sério mesmo Pera aí galera É só fazer o delivery aqui rapidão E já continuamos aqui com o papo Rapidão galera Tchau 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 Porque a pessoa que fica lá no front desk, lá na recepção Lá ela tem o controle de todas as mesas que estão ocupadas e desocupadas Ou seja, se você está lá na mesa desocupada Com certeza tem alguém esperando por essa mesa E daí ela vai pegar e falar Opa, mas eu não sentei essa mesa Aí eles vão pedir para vocês se retirarem Pegar e esperar pela ordem de vocês Pela vez de vocês Ou seja, não façam isso Outra coisa Você chegou lá, você está sozinho lá e tal E vão lá encontrar quatro amigos Sei lá, seis amigos vão se encontrar lá no restaurante Só que daí, uma mesa para seis Com certeza vai demorar mais do que uma mesa para dois Ou uma mesa para quatro pessoas Ou uma mesa para quatro pessoas Aí você vai lá e pega e fala Eu quero uma mesa para quatro pessoas E Na verdade são seis pessoas Duas vão chegar depois, certo? Você pediu lá uma mesa para quatro Pois sabia que a mesa para seis iria demorar mais O que que acontece? Saiu a tua mesa para quatro pessoas Somente quatro pessoas Aí chegam lá seus outros dois amigos Puxam duas cadeiras de mesas vazias E sentam na mesa com vocês Galera, isso é grosseria aqui Isso é bem grosseiro, sabe? É coisa que realmente não se deve fazer Sabe que vão chegar mais doze pessoas? Pega e fala Olha, mesa para seis Vai demorar uma hora Que esperem uma hora Ou que vá em outro restaurante Mas não façam isso, galera É feio, é constrangedor isso Sabe? Porque Pode parecer besteira Mas é a cultura daqui Aqui as coisas funcionam dessa forma Não é você chegar num restaurante de rodízio aí no Brasil E sair puxando a cadeira de outras mesas vazias E sentar lá vinte pessoas Numa mesa que é para dez Entende? Ah não, mas cabe aqui Por que que eu estou falando isso, galera? Porque são exemplos De que Eu posso até falar que minha esposa passou por isso Sabe? Ela trabalha como server, gersonete e tal E diga-se de passagem Brasileiros que fazem Que tem esse costume Esse hábito, sabe? Não estou julgando, não estou condenando Mas é que No Brasil as coisas funcionam de uma maneira Aqui as coisas funcionam de outra E vocês têm que ter na mente Que as coisas Têm que ser feitas Da forma como são aqui Se é dessa forma Vamos fazer dessa forma Não adianta brigar Não adianta querer insistir De que não existe jeitinho Não existe pegar e falar Ah não, aqui cabe Que não sei o que Não existe Outra coisa Minha esposa Ela tem a fluência em inglês E tal Fala muito bem E Geralmente Quando acontecem Essas situações Ela Ela Às vezes está atendendo Os brasileiros Assim Mas os brasileiros Não sabem que Ela é brasileira Não sabem que Ela fala português Aqui nós estamos Nos Estados Unidos Ela vai atender Todos os clientes Em inglês Inclusive os turistas E tal Como que ela sabe Que eles são brasileiros Quando eles começam A conversar entre si Pegando e falando Nossa, essa mulher É muito enjoada Que não sei o que Porque que ela não pode Colocar uma mesa aqui Colocar uma cadeira aqui Trazer essa cadeira Nossa, fala pra ela Puxar uma cadeira ali E colocar aqui Que não sei o que Fala pra ela Que aqui cabe quatro pessoas Ah não Que não sei o que Que mulher enjoada E tal Tudo isso falando em português E não tem noção De que Ela entende português E que outras pessoas Ali ao redor Também possam entender Sabe? E acaba passando Um papelão ali Pegando e falando Nossa senhora Sabe? Que Que vergonha Que eles estão Passando e tal É constrangedor Isso galera Fica de dica Pra vocês aí Ah, outra coisa Que Eu mesmo Tinha esse hábito E esse costume Quando eu cheguei aqui Eu ia com minha esposa Ou então Quando nós estávamos namorando ainda Saí pra jantar aí E nós pedimos Uma mesa pra dois Uma mesa pra dois Com certeza Somente duas cadeiras Uma Cadeira De frente pra outra Certo? Beleza E assim que tem que sentar Ou então É... Às vezes não é cadeira É poltrona Ou banco Senta uma pessoa De frente pra outra Certo? É assim que tem que ser E eu gostava De sentar ao lado Da minha esposa Aí minha esposa Falava Não, senta de frente E tal Mas eu queria ficar Ali ao lado dela E tal Abraçado Que não sei o que E pá Dando aqueles beijinhos Assim de começo De namoro E pá, né? Mas Isso É feio galera É muito feio Depois que Ela me explicou Que aqui os costumes Os hábitos São diferentes Os americanos Não tem esse hábito Quando você faz isso Todo mundo te olha De rabo de olho Assim Pega e fala Nossa Tipo assim Seria uma falta de educação E Na semana passada Semana retrasada Eu fui com minha esposa Num restaurante E eu presenciei Uma cena Que era igualzinha A essa que eu fazia Certo? Era Eram brasileiros Como que nós sabíamos? Porque nós escutamos Eles falando Eles estavam na mesa ao lado Eles estavam sentados Seria ali um De frente pro outro E ele puxou a cadeira E ficou sentado ali Ao lado dela Dividindo uma mesa Pequenininha Sabe? Comendo ali Espremido E Tipo Se abraçando Se beijando E tal No meio do restaurante ali E E americano Não vê isso Com bons olhos Sabe? Seria ali Uma falta de respeito Uma falta de educação Porque eles não estão Sozinhos no espaço Ali e tal Mas era isso galera Isso que eu queria Falar pra vocês Trocar essas ideias Aí com vocês Existem outras Dicas básicas Por exemplo Se você tiver Numa escada rolante Alguma coisa assim E você não quiser Andar Na escada rolante Você fica No seu lado direito Esperando Que as pessoas Do seu lado esquerdo Vão estar passando Subindo a escada E você vai estar Esperando Até chegar Lá em cima Sei lá Agora Me deu um branco Aqui Eu não lembro Mais de algumas coisas Ah sim Questão dos chips E gorjetas Galera O normal Aqui nos Estados Unidos Como vocês já devem ter visto Em outros vídeos De vloggers Daqui dos Estados Unidos E tal É a gorjeta Os chips Que É Tipo Seria ali Um agrado Pra pessoa Que te serviu E tal Pela qualidade Do serviço Que você dá Aí no final das contas No final da conta O normal é Variar de 10 15 18 E 20 10% É pouco 15 É médio 18 É É bom Razoável E 20 20% Seria Excelente Sabe Nosso serviço Foi Excepcional Vamos dar 20 Vamos dar 20% Ontem eu saí com minha esposa Pra Pra jantar Pra ir comemorar E tal 11 11 meses de casado Nós fomos no restaurante A conta deu 47 dólares E 20% Ia dar 9 e pouquinho Nós deixamos 10 dólares Porque O atendimento Não foi lá Essas coisas Mas 10 dólares Não ia fazer Tanta diferença Assim Sabe Não ia esbanjando Nem nada Mas Pra uma conta De quase 50 dólares Eu acho que 10 dólares É bom Eu trabalho com tipo E eu fico muito feliz Quando eu recebo 10 dólares De tipo E Numa conta De 300 dólares Sei lá Se você deixar lá 30 dólares Vai tá bom Vai tá bom Mas Deixar 35 40 Ia dar melhor ainda Comprou uma pizza Lá De 20 dólares Deixa pelo menos 5 dólares De chip Vai ser bacana Ou então Comprou lá Uma pizza De 15 16 Deixa 3 4 dólares É bacana Galera Beleza Vamos 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 encerrar Por aqui Para esse vídeo Não ficar tão longo Olha a cidade de São Francisco Lá ao fundo Dando um zoom Mais ou menos Tem a carreta Atrapalhando Aqui Então a ideia Foi essa E Nos vemos nos próximos vídeos O próximo vídeo Vai ser o Ah Tem um Caminhonete Quebrado Próximo vídeo Vai ser o evento De carros Que Nós fomos Lá em São Rosé Vai tio Vai tio Vai Aí São Francisco Nossa Carreta A caminhonete bateu Com tudo ali Atrazer Caraca Abração E Tchau 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 O tiozinho Resolve O que ele quer Da vida Quase que eu levei Uma fechada Nervosa Aqui Deixar vocês Curtindo um pouco Da cidade Aí Abração Galera Valeu Não se esquecem De se inscrever no canal E curtir os vídeos Tchau Tchau